E olha quem que tá ali! É o menino ratinho! Ratinho? Ele tem um ratinho que mora na cabecinha dele. Olha ali o ratinho, bonitinho! Ratinho! Ele é bonitinho! A gente aperta o narizinho do ratinho e faz fomfom! 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 No narizinho, fomfom! Agora puxa o rabinho dele e faz pipim! Pipim! Aquela menininha quebrou esse carrinho! Olha aqui o carrinho todo quebradinho! Quebradinho! Quem quebrou esse carrinho foi aquela menininha! E ela tem um bocão! Olha, abriu a boca! Menininha! Menininha! Você abriu o bocão pra engolir o carrinho, não foi, menininha? Fechou! A menininha me cuspiu! Cuidado! Tá aqui! A menininha me cuspiu! Vocês viram que a menininha me cuspiu? Eu vi! Eu vi! Fala assim, menininha, não cospe não, menininha! Não cospe não, menininha! Fala assim, é feio cuspir, menininha! É feio! É feio, menininha! Fala assim, não cospe! Não cospe! Não cospe! Não cospe! Não cospe! Não cospe, menininha! Ô gente, vamos entrar na boquinha da menininha! Vamos! Eu entrei na boquinha da menininha! Agora eu tô na linguinha da menininha! Entrei! Caiu! Agora a gente caiu dentro da barriguinha da menininha! Vamos embora da barriga da menininha? Vamos? Vamos! Fala assim, tchau barriguinha da menininha! Tchau, barriguinha da menininha! Eu não quero ficar na barriguinha da menininha! Tchau, menina! Tchau! 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 A gente saiu de dentro da barriguinha da menininha! E agora quem quer engolir a gente é o Fred grandão! Olha a boca dele! Olha o tamanho! É o Fred ursinho do bocão! Esse Fred ursinho prendeu a Chiquinha! Tadinha! E o cupcakezinho! Tadinha, né? Esse Fredzinho prendeu o Bunny! Tadinho! Tadinho! Tadinho, né? E esse Fredzinho prendeu o Foxy! Tadinho, né? Pode soltar ele? Vamos subir na boquinha do Fredinho! Aí depois a gente solta os bichinhos! Vamos! Sobe todo mundo, sobe! Todo mundo subindo, vai! Eu quero chegar na boquinha dele! Eu também! Que boquinha grande! Que bocão! Isso daqui não é boquinha! Isso daqui é bocão! Fala assim! Bocudo! Bocudo! O Fredinho é o quê? Bocudo! 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 Olha o Bocudo! Fala assim! Bocudo! 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 Ele tem bocão! Quem é que tem bocão? O Fred! O Fredinho! Vamos entrar no bocão do Fredinho! Olha! Uma festinha! Uma festinha! Uma festinha! O Fredinho tem festinha dentro do bocão! Não! Vamos soltar os amiguinhos! Vamos! Vou soltar a Chiquinha! Vou soltar o Bunny Bunny! E vou soltar a Foca! Ele sobe na escadinha, não sabe? Vai subir! Tá tentando pular! Olha gente! Eles estão tentando pular pra me pegar! Mas não vou conseguir não! Olha! Tá quase conseguindo! Pegou! Chica conseguiu subir! A Chica corre muito no corre a Chiquinha! Corre! Olha o Fox correndo! Vai entrar numa casinha dessa e trancar a portinha! Ah não! Fox me pegou! Tadinho! 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 Agora a gente tá dentro de uma boquinha bocana! Olha o dentinho! Olha a linguinha! Olha a gargantinha! Olha! Olha! Olha como que é dentro da boquinha dele! Olha! Agora a gente tá dentro do corpinho dele! Dentro do corpinho! Vamos sair de dentro do corpinho dele! Vamos! Oi gente! Alguém tem como sair do corpinho dele? Fala pra ele pra sair! Fala pra ele que quer sair! Eu quero sair! Eu quero sair! Fala assim, eu não quero morar em você não! Eu quero morar fora! Eu não quero morar em você não! Agora a gente vai sair! Vamos sair! Sai! 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 Oê! Eu consegui sair! Olha lá! Aquele era o mocinho! Tchau, mocinho! Tchau! Agora ele tá com o olhão! Olha o olhinho dele e o bocão! Que olhão! Olhudo! Olhudo! Olha o olhinho e o bocão! Ele é olhudo e é bocão! Olhudo e bocão! Oi, olhudo! Oi, olhudo! Olhudo e bocão! Olhudo e bocão! Olhudo e bocão! Olhudo e bocão! Fala que ele é olhudo e fala que ele é bocão! Olhudo e bocão! Olhudo e bocão! Fala olhudo e bocão! 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 E agora a gente pode virar o nenenzinho Da sua cabeça Eu virei o nenenzinho, gente Olha eu E olha ali o cachorrinho Narigão Olha É uma tromba É um cachorrinho que tem trombinha É um escorregador Vamos cheirar O narizinho do cairochorrinho Trombinho escorregado Vamos cheirar o narizinho do cachorrinho Ai gente, eu cheirei o narizinho do cachorrinho Eu não cheguei o narizinho Tá todo mundo no narizinho do cachorrinho agora Sim Olha eu Fala oi pro narizinho Oi, nariz Oi, nariz Pula na barriguinha Põe Agora sai do cachorrinho Tchau, cachorrinho Tchau, cachorrinho E tem também o cabeção da lindinha Amarelinha Todo mundo vem na lindinha dele Vai, Nath E põe o cachorrinho quentinho Tchau, cachorrinho quentinho Traz o cachorrinho quentinho Que ele vai ficar felizinho na boquinha Não consegue passar da língua Ele não gostou do cachorrinho quentinho E olha quem que tá ali É o menino ratinho Ratinho Ele tem um ratinho que mora na cabecinha dele Olha ali o ratinho bonitinho Ratinho Ele é bonitinho Eu quero chegar pertinho da boquinha dele Você sabe qual é o nome daquele menininho? Qual é o nome? O nome dele é Chito Chito O nome dele é Chitinho É Chito Olha aqui o nome do Chito Todo mundo na boquinha do Chito Oi, Chito Oi, Chitos Não é Chitos não, amandinha É Chito Chitos Você viu o Chito, amandinha? Pula vendo Pula do Chito, amandinha Pulei Eu quero pular no cabelinho do Chito Olha o cabelinho do Chito Olha o ratinho É o ratinho Ratinho Que ratinho Bunibune Não é bunibune? É A gente aperta o narizinho do ratinho e faz fonfom 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 No narizinho Fonfom Agora puxa o rabinho dele e faz Pipim Pipim Puxa o narizinho, faz fonfom e depois pipim Fonfom 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 Pipim Fonfom Pipim Fonfom Pipim Pipim Agora é o mozinho Sassá Sassá? Sassá, Pipim Sassá, Pipim Nho, nho Porque ele é verdinho Tá vendo que ele é verdinho? É o sapinho Eu finge que vou entrar e eu finge que vou sair Eu finge que vou entrar e finge que vou cair Viu? Eu tô no sapinho Cai vocês no sapinho que eu vou olhar Caíno Cai a mandinha no sapinho, a mandinha Cai Caiu todo mundo no sapinho Eu vou cair, cair A Niki veio Agora é minha vez Ai Niki, oi Peguei Caiu todo mundo no sapinho